Ae DJ Max, é o pai, não tem jeito, é o bala, ae DJ Alex e BNH, pra agradar o homem tem que se virar no stream, tá bravão de pegar né, e ae DJ Marreta, pode ir, vambora DJ Max, mafioso, ele não vai te perdoar, o Alex, mafioso, não vai te perdoar Ela sarra no fuzil e roça no AK, e tá buceta bondida que gosta de sucessão Eta buceta bondida que gosta de sucessão, e tá buceta bondida que gosta de sucessão Uma eita mafioso, não vai te perdoar, e tá buceta bondida que gosta de sucessão Você tá bondida, você tá bondida, é você tá bondida, piranha, é você tá bondida, é você tá bondida, é você tá bondida Tá calor, piscininha, muita pica nessa novinha Eita, você tá bandida que gosta de sucessar Eita, você tá bandida que gosta de sucessar Você tá bandida, você tá bandida, é você tá bandida Piranha, é você tá bandida, é você tá bandida Aê, DJ Max, é o pai, não tem jeito, é o pai Aê, DJ Alex e BNH, pra agradar o homem tem que se virar no street Tá brabo de pegar, né? Max e DJ, Alex e BNH E DJ Marreta pra confirmar, se ligou? DJ Max, mafioso, ele não pode perdoar O Alex, mafioso, não pode perdoar Ela sarra no fuzil e roça no AK Eita, você tá bandida que gosta de sucessar Eita, você tá bandida que gosta de sucessar Eita, você tá bandida que gosta de sucessar Uma eita, mafioso, não pode perdoar Eita, você tá bandida que gosta de sucessar Você tá bandida, você tá bandida, é você tá bandida Piranha, é você tá bandida, é você tá bandida, é você tá bandida Tá calor, piscininha, muita pica nessa novinha Eita, você tá bondida que gosta de sucessão Eita, você tá bondida que gosta de sucessão Você tá bondida, você tá bondida, é você tá bondida Piranha, é você tá bondida, você tá bondida, é você tá bondida Aê, DJ Max! Calma pai, não tem jeito É o baite de Alex e BNH Pra agradar o homem, tem que se virar no street Tá brabo de pegar, né? Max, DJ, Alex e BNH E DJ Marreta pra confirmar Se ligou?